A equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para controlar o incêndio em vegetação nas margens da rodovia do contorno. As chamas se alastraram com muita facilidade. As polícias Militar Rodoviária e Rodoviária Federal deram apoio aos bombeiros. Colocar fogo em vegetação é crime. Se a pessoa for pega, tem que pagar multa e ainda responde processo na justiça. A fumaça atrapalhou os motoristas que passavam pelo local. Isso é uma conduta criminosa, ela é tipificada pelo Código Penal e pelo Código Florestal. É um crime ambiental também. É muito perigoso, nessa época do ano a mata está seca, porque nós estamos em um período não chuvoso. E esses incêndios propagam muito rápido o fogo e é muito perigoso para as pessoas, os animais do local. Se a pessoa se deparar com uma situação dessa de incêndio à margem da rodovia, ela deve reduzir o veículo. Se a visibilidade estiver completamente comprometida, o melhor é parar o veículo, ligar o alerta e ligar para as autoridades competentes para a gente poder estar indo lá e tomar as providências necessárias.